Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.dioestore.com.br Beleza, cambada? É, seguinte, repara muito a qualidade do áudio não, que estou gravando em seu ambiente, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês o SSD funcionando, a temperatura dele, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar seria o tempo do boot. Vocês já viram, eu gravei, no caso, ele bootando enquanto eu conversava com vocês, mas tem esse comando aqui do SystemD. Analyze. Bom, e ele mostra quanto tempo levou para finalizar o boot, tá? No máximo aqui diz 11 nesse momento. Você pode colocar a opção, acho que, Blame aqui, isso. Ele mostra tudo o que... Quanto tempo levou cada coisa aqui para poder botar. Tem outras opções aqui dentro também do Analyze. Por exemplo, Dump. Tá? Ele escreve melhor cada coisa. Time. É exatamente a mesma coisa. Plot. Seria um arquivo até inclusive em XML. Beleza. Agora eu vou mostrar a temperatura do HD. Perdão, do SSD. Para isso eu vou ter que instalar o HDTemp. Repetitudo install HDTemp. Então eu não tenho ele instalado, já tinha verificado e tal. Isso aí instalou. Deixa eu dar um update de DB aqui. Fechou. Deixa eu ver se funciona sem ser root. É, realmente não, porque ele não permitiu. Como vai ser rsb. Barra dev sd. 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 É, ele nega. Então vai ter que ser como usuário administrador mesmo. Vamos lá. Barra dev. Beleza. Até que aqui tá normal, ó. O da Hitachi tá 31 e o Corsair era 30. Porque, inclusive, o Hitachi e o Corsair tão próximos. Mas, geralmente, eu lembro de ver que, pelo menos, o Seagate chegava a 45, 54. Uma coisa assim, não me lembro bem. E o da Kingston chegava a 30, 36 no máximo. Pouca coisa agora. Agora é somente 1 grau. Mas, beleza. Tá valendo. Próxima coisa que eu quero mostrar pra vocês, pra finalizar esse vídeo, é a questão da swap. Tá? Vou colocar aqui a leitura humana. Eu tenho somente 500 megas, tá? Mas, repara quanto que ele tá utilizando. Zero, literalmente zero. Ele não está utilizando. Tudo bem, eu tenho uma quantidade muito grande de RAM aqui, ó. 8 gigas. Mas, eu já fazia isso quando eu tinha 512 de memória. 512 megas. Então, assim, não. Não utilizava nada. É muito comum isso no Linux. Se você quiser parar, você pode. Você tem que logar como administrador. Eu já mostrei isso no vídeo, no Natal passado, tá? Mas, vamos lá. Swap on, menos s. Ele mostra qual condição que é a swap. Você para ela. Ah, perdão. Barra dev. Barra SD. Oh. SD A4. Slow free. Não tem nada de swap aqui. Tá certo. Eu não tô alugado há muito tempo, né? No meu sistema. Vai, ó. Tá 10 minutos só. Mas, eu vou voltar daqui a pouco. Mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou fazer uns trabalhos aqui. Deixa eu até ver que horas são. 8h55. Deixa eu fazer um teste aqui. Falou! Isso aí, galera. Agora, eu tô atualizando o sistema, tá? Saiu duas atualizações aí pro Debian. Na verdade, nem é do Debian. Seria do Google Chrome e do VVault. Eu uso os dois navegadores. É basicamente uma prova, inclusive, que existe... PPA pro Debian. Ó, mas assim... Carregando aqui outro terminal, né? Vou mostrar pra vocês que eu estou ligado aqui já... Vai. Há 57 minutos. Vai demorar um pouco pra poder instalar os navegadores. Enquanto isso, eu vou lá tomar um banho e comer alguma coisa que eu não fiz nada ainda. Tá? Vou mostrar aqui a... Já abri um monte de coisa, tá, gente? Já abri Firefox com umas 12 abas aqui. Assisti vídeo, já ouvi música, já cuidei da loja, já abri planilhas, fiz um monte de coisa, tá? Deixa eu colocar a leitura humana pra ficar mais fácil. Tá aí. Ele utilizou 2 GB porque fez buffer de um monte de coisa. Já fechei o meio mundo, deixa eu ver aqui, ó. Minimizando. Só tô com o vocal que ele tá gravando na tela. Os dois navegadores. Uma janela aqui, que é do projeto que eu tô fazendo. Bom, isso aí. Daqui a pouquinho eu volto aí. Isso aí, galera. Tá? Eu vou dar uma parada agora. Deixa eu ver quanto tempo eu já estou aqui, né? 1 hora e 26, tá? Free menos M, melhor, tá? Tá usando aí, vai, 3 GB e pouco, mas tô com o navegador aberto. Tava com um monte de janela aqui aberta, fazendo um monte de coisa. Já naveguei aqui com Firefox, Google Chrome. E tô com o ZHS, né? Estava utilizando o ZHS até agora também. Junto com o Bash e um monte de coisa a fazer ao mesmo tempo. Agora eu só vou te dar esse vídeo e disponibilizar pra vocês, tá bom? Só um abraço e... Falou!